Respeita elas! Chegou! Af, que citora ignorante que ela tem Rá-tá-tá-tá-tá, derrumba, dói como ninguém Faz o close, cada sexo, de ladinho vai te perturbando Faz o close, cada sexo, de ladinho vai te perturbando Sim! Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela! Respeita ela! Cara de bebê, mas a sentada é de favela Respeita ela! Respeita ela! Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela! Respeita ela! Cara de bebê, mas a sentada é de favela Chama! Respeita ela! Vindo o top! Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Jogou! Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Jogou a mulher! af, que citura e ignorante que ela tem ру tatata derruba boy como ninguém faz o close, para sex, o viladinho vai te pressionando faz o close, para sex, iladinho vai te perturbando colete é muito pouco Respeita ela, respeita ela Cara de bebê, mas assentada é de favela, chama Respeita ela, respeita ela O leite é muito pouco pra aguentar, rajava dela Respeita ela, respeita ela Cara de bebê, mas assentada é de favela, chama Respeita ela Respeita ela